Olá, é com muito prazer que eu te recebo nesse vídeo promocional. Neste vídeo eu vou falar um pouco para vocês do meu mais dolo-curso, na introdução à pesquisa científica, nós já temos um curso também nessa área, só que o outro é mais focado em iniciação científica, que é mais ou menos a mesma coisa. A iniciação científica é mais para quem está começando mesmo, e também o foco do curso para quem está começando. Mas são a mesma coisa, mas são projetos diferentes. Então se você seguir o outro projeto pode ser interessante, se você não seguir também pode ser interessante seguir o outro projeto. Mas são projetos independentes, não precisa se preocupar caso você não queira seguir os dois projetos. Durante a pandemia, ficou evidente que existia ali um elemento, existia ali um soldado, existia ali alguém, uma alma, um ser vivo, que lutou bastante a pandemia. Acho que a pandemia mostrou para a gente que o mundo vai muito mais de guerra, apesar da guerra da Ucrânia e da Rússia agora, a gente teve uma guerra muito forte, pela primeira vez a humanidade estava unida. Então nessa guerra nós tivemos soldados que são os pesquisadores, se envolviam também médicos e vários outros tipos, que são pessoas que lutam com o conhecimento, são pessoas que não lutam com a força. A força é pensamento de curto prazo, você consegue vencer o inimigo a curto prazo, mas a longo prazo a ciência sempre vence. Então um dos maiores soldados atualmente tem sido os pesquisadores, a pandemia tem sido os pesquisadores. Quem são eles? Eles são pessoas normais, mulheres, homens, jovens. No Brasil eu acho, eu coloquei isso no meu livro sobre a profissão de pesquisador, que a maior parte desses soldados são jovens, doutorados, mestrados, pós-docs. E o que eles comem, né? Eu não sei, eu não posso falar por todos, mas eu tomo muito café e adoro também comer coisas coloridas. Como vivem? Acho que vivem, pelo menos no Brasil, vivem situações extremas, a pesquisa no Brasil não é valorizada, mas esse não é o tópico do nosso curso, né? O nosso curso, eu vou deixar pra vocês curiosidades, também no curso, eu menciono, na verdade, em vários pontos, o meu livro que eu lancei sobre o assunto. Então, no Brasil, eles vivem em condições extremas, mas mesmo assim existem algumas situações onde a pesquisa é valorizada. Então, acho que vale a pena considerar essa possibilidade pra sua carreira. Não tô aqui pra te desanimar, não é esse o objetivo. Então, neste curso, nós vamos falar da pesquisa científica. Ou seja, o que esses soldados fazem, né? O soldado convencional tá no campo de batalha e deixa um estrago, né? Em geral, né? Já os pesquisadores, como soldados, eles deixam pra gente o que chama de pesquisa científica, né? Que são a tecnologia, a ciência e outros ganhos da nossa sociedade. Então, de forma curiosa, né? Tem também atualmente soldados cibernéticos, né? Que tá lutando na Rússia e na Ucrânia, né? Eu chamaria de pesquisadores. Eu também considero científica da computação, hackers, e as pessoas também como pesquisadores, porque tem um processo de pesquisa. Então, primeiro, também são pesquisadores, também são soldados. Mas, com certeza, tem também que a Rússia, apesar de toda essa coisa, essa briga, o Putin, né? Os russos são muito bons em pesquisa. Eu ativo professores russos e os respeito muito. Eu acho que a briga é de Putin. Brevemente sobre... Caso você já seriam meus alunos, você já deve ter visto esse live várias vezes, que eu aproveito esse live em várias apresentações sobre os seus trabalhos. Então, eu sou formado em Engenharia de Produção pela Federal Júlio Preto. Eu tenho um mestrado duplo pela Universidade de Lácula, em Gdansk. Eu tenho um doutorado pela Universidade de Lácula. Eu tenho um pós-doc pela UFLO e outro pela Fiel Cruz. E meus diplomas do exterior no Brasil foram reconhecidos em informática pela UFLO, Universidade de São Paulo. E o que você pode esperar desse curso? Você vai aprender o que é pesquisa científica, né? A pesquisa científica é muito rica, então eu não vou abordar todos os pormenores. Mas pretendo falar de alguns pontos importantes. Então, nesse curso, você vai saber o que é a ciência científica. Você vai ter alguns cuidados que devem ser tomados com o pesquisador, especialmente o demo-tentrista, foque no meu e-book sobre o assunto. E nesse aqui também, sobre padrões mentais, porque eu acho que a universidade ainda foca demais em conhecimento técnico, né? E a gente tem que lembrar que, atualmente, não é mais o problema ter acesso à informação, né? Você com qualquer acesso à internet, você acessa a qualquer coisa. Então, talvez, acho que o nosso pesquisador, pesquisador 2.0, 4.0, 3.0, deverá. Eu já estou pensando nisso nesse curso, né? Eu não sou o tipo de pesquisador, gosto de ficar amarrado a feijão com arroz, né? Fazer a mesma coisa, mais do mesmo. Então, o que são pensamentos, né? Padrões de pensamento como tendência de viés, né? Ou seja, viés de confirmação, eu comento isso no curso. E eu acho muito importante a gente estar atento a isso. Eu tomo uma sugestão de leitura, que é o livro do Kahneman. Daniel Kahneman, pensa rápido e devagar. Que é um livro que, talvez, no futuro, traga para vocês algumas coisas, falando um pouco mais sobre ele. Eu dou alguns exemplos de pesquisa, né? Tudo assim, não sei se é que é discussão, né? Não é que não é detalhado nada. Eu tenho vários, esse curso faz parte do projeto maior, então eu sempre deixo o link para vocês. E como o pesquisador deve pensar, sabe? Acho que, como diria um amigo meu, ensinar a pescar é melhor do que entregar o peixe, né? Então, eu acredito que o mindset do pesquisador é mais importante do que, muitas vezes, o conhecimento técnico, que é o que não falta na internet. Hoje em dia, a informação não é mais o problema. Somente por curiosidade, o Cortella, né? O Stéphus Cortella, eu gosto muito, ele fala que, atualmente, nós estamos na geração da curadoria, né? Ou seja, não é mais a informação, não é mais o problema. E eu também acho que o pesquisador e o professor devem pensar nisso e, talvez, repensar a sua posição diante da pesquisa. Então, o curso foi desenhado para estudantes de graduação, especificamente, né? Porque, geralmente, a iniciação científica vai ser para estudantes de graduação. Ou, talvez, alguém que esteja entrando, né? Na iniciação científica ou interessado em pesquisar. Eu tive que receber um e-mail de um leitor do meu livro e ele nunca fez iniciação científica, é professor, biologia, tudo, e ele, praticamente, está interessado, né? Então, nesse caso, especificamente, eles não seriam alunos de graduação. Então, na estuda do curso, né? O curso é feito em discussões genéricas sobre o assunto, com enfoque em ciência científica, tem dicas para melhorar, para aproveitar essa fase, né? Porque eu sempre acho que o perigo é enorme a gente cair em várias armadilhas, de deixar de aproveitar esse momento importante, que é o início da carreira científica, né? Aquele momento que você está começando, depois, assim, sem querer desanimar, a coisa vai só entrar para piorar, no sentido de que maior pressão, você vai ter mesmo tempo para estudar, então, a pressão para a carreira, né? Aí, assim, a idade vai chegando, muitas pessoas formam famílias e muito mais, então, esse momento é importante para a pessoa. Então, troca de experiência, né? Eu gosto muito, também, dos meus cursos, né? Eu sempre falo que os maiores presentes que o escritor pode dar, os maiores presentes que o escritor pode dar, né? Que um... que o escritor pode dar, é compartilhar essa experiência, porque a gente pode ensinar uma porrada de coisas que estão em livros, mas a experiência do instrutor, ela é uma coisa única, então, eu gosto muito de compartilhar isso nos meus cursos. Dica de como se policiar, como eu comentei anteriormente, a questão dos padrões mentais, né? E o público-alvo, né? Eu já comentei ali, mas vamos ter mais específico, mas são os jovens pesquisadores, quem faz a conclusão do curso, né? Estudantes indecis, né? Acho que isso, claro, que a pessoa quer ou não seguir a carreira acadêmica, talvez pode ajudar um pouco, ou talvez a pessoa nem seguir, talvez, eu falo isso nos meus cursos, né? Que talvez você chegue a conclusão de que não é para você, o que não, ok, ninguém é obrigado a seguir a carreira acadêmica. Ah, jovens pesquisadores que estão começando, né? Curiódico Plantão, eu sempre gosto de deixar meus cursos abertos, né? Tem uma história que fala que uma prostituta assistiu umas palestras de Albert Einstein. Eu penso dessa forma, se vocês fazem um curso, não importa quem está no seu curso, né? Eu gosto de sempre pensar que os meus cursos, os meus livros serão acessíveis para o número máximo de pessoas. Então, assim, eu acho muito importante, né? você também saber o que você está falando, sabe? Então, de onde vem a minha experiência? Eu estou no YouTube desde 2014, né? Lançando cursos e muito mais. Eu me juntei aí, demitei um ano, mas também já dei monitoria, aula particular. Então, muito do que eu sei, o que eu pratico, vem já acumulando algum tempo, né? Desde o ensino médico, eu comecei a dar monitoria, essas coisas. Então, eu também estudei recentemente uma ferramenta, um grupo de ferramentas chamada de 3E, né? É cúbico, né? Esse curso é um protótipo, né? Basicamente, o curso seu tem que ser eficiente, eficaz e engajador, né? São os 3E. E eu estou tentando usar essa ferramenta, né? Isso aqui é curioso. O que é essa ferramenta? Tem um livro, né? Que é o First Principles, né? Of Structure. E é isso, pessoal. Eu acho uma boa leitura. E... Eu acho uma boa leitura.